O Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública reúne policiais e bombeiros militares da reserva. São profissionais que, pela lei, se aposentaram novos, mas ainda têm condições de prestar serviços menos arriscados ao Estado. Uma lei garante contratação desse pessoal para fazer a segurança de prédios públicos em Santa Catarina. O deputado Nazareno Martins é autor de um projeto de lei já aprovado e sancionado pelo governo do Estado para estender o benefício aos municípios. Os órgãos municipais, como Prefeitura, Câmara, que eles têm um custo muito alto em terceirização. Não que isso aí vai prejudicar o terceirizado, mas realmente vai ajudar aquelas pessoas que foram bem preparadas na Polícia Militar, tiveram um curso de um ano, principalmente, bem preparado, que se aposentaram novos, com todo aquele vigor de trabalho ainda, e vim ocupar esse cargo, que a lei hoje permite, a trabalhar nos municípios. De acordo com a lei, que está em vigor desde o dia 18 de setembro, os policiais e bombeiros poderão prestar assessoria militar e serviço de guarda em prefeituras, câmaras de vereadores e escolas, entre outros prédios públicos municipais. As prefeituras interessadas deverão apresentar proposta fundamentada que será submetida ao governador do Estado para autorizar a liberação dos inativos. De acordo com a lei aprovada, as despesas geradas pela contratação desses profissionais da segurança pública pelos municípios ficam por conta de cada poder, entidade ou órgão beneficiado pela prestação do serviço. Essas despesas incluem salário, diárias, auxílio alimentação, fardamento, equipamentos e armamento, entre outros itens. Para que a contratação seja viabilizada, será necessário realizar um convênio entre o Poder Executivo Estadual e cada município interessado. Ganha o município, ganha o aposentado e ganha a população. Aqui nós vamos ter outra segurança muito bem preparada.